Queridos amigos, sejam bem-vindos à apresentação de negócios do Token Última. Eu sou o Alex Reinhardt, economista, empresário, investidor e um dos principais especialistas em blockchain e tecnologia cripto, e fundador de vários projetos e empresas com uma capitalização total de mais de 1 bilhão de euros. Hoje eu vou te ensinar como ganhar criptomoedas e usar tecnologia blockchain. Um curto disclaimer, de acordo com todos os requisitos da legislação, tenho certeza que você já ouviu falar de Bitcoin e outras criptomoedas. Esta é uma evolução do dinheiro e está acontecendo agora. Assim como mudamos do dinheiro para os pagamentos eletrônicos, as criptomoedas não são mais o futuro, mas sim o presente. O Bitcoin subiu de 10 centavos para 70 mil dólares. Isso representa um aumento de 70 milhões por cento. A nossa apresentação se concentrará no token hiperinflacionário Última. Ele chegou ao mercado em meados de 2023, subiu de 10 centavos para 5 mil dólares e continua a crescer. A hiperinflação é quando a oferta no mercado cai acentuadamente e o aumento da demanda e dos déficits começam a estimular fortemente o crescimento dos preços. Nos últimos anos, a última pretende atingir mais de 100 mil dólares por token e 100 milhões de usuários. O nosso objetivo começou na Suíça em 2016, em 7 anos, nossa comunidade ultrapassou 2 milhões e 800 mil usuários e continua a crescer rapidamente em mais de 100 países. Meu objetivo é reunir todos os que querem usar a tecnologia cripto para criar uma ponte entre a economia real e o mercado cripto para ajudar milhões de pessoas em todo o mundo a aumentar seu bem-estar financeiro. É por isso que o token Última foi criado. Por que a Última está crescendo tão rápido? Bem, o token rapidamente subiu de 10 centavos para 5 mil dólares e continua a crescer. Por quê? As razões são inúmeras. Os mais importantes são o ecossistema global em torno do token Última e as ferramentas muito convenientes para usar o token para ganhar dinheiro, fazer negócios e na vida cotidiana. A comunidade é muito grande e muito ativa, que fornece token com alta liquidez e alta demanda. A Última é um token blockchain smart inovador e totalmente descentralizado de código aberto e contrato inteligente. Smart blockchain é como um livro que registra todas as transações, mas ninguém pode destacar as páginas ou alterar o que está escrito. Os principais benefícios da blockchain são descentralização, contratos inteligentes, segurança e total transparência. A documentação completa sobre o token Última e sua economia está disponível no White Paper. O token Última implementa vários mecanismos de hiperinflação para aumentar o déficit e a apreciação da taxa de câmbio. Os tokens são estritamente limitados e não podem exceder 100 mil tokens. Há um máximo de 50 tokens no mercado por dia e todos os anos o número de tokens que entram no mercado é cortado pela metade. Além disso, 3% de cada transação na rede é congelada por 50 anos. O rápido declínio nos tokens e o aumento no número de usuários fortalecem o valor e o preço da Última. O token Última não é apenas conveniente para usar para pagar bens e serviços, mas também como uma ferramenta muito poderosa para ganhar dinheiro e fazer negócios. A maneira mais fácil e rentável de obter Última é através de um pool de liquidez delegado. Este é um armazenamento de tokens descentralizado na forma de contratos inteligentes, que é gerenciado exclusivamente pelo próprio blockchain. O objetivo do pool é fornecer liquidez no mercado e distribuir tokens proporcionalmente entre os membros do pool. O pool é preenchido pelos próprios usuários. Ao comprar o produto, eles concluem um contrato inteligente especial. De acordo com o contrato para preencher o pool com liquidez, eles recebem split. Split é a parte do pool que dá direito aos seus proprietários a receber recompensas diárias e vitalícias com tokens Última, que podem ser vendidos enquanto ganham no curso, ou reabastecer o pool de liquidez e continuar a aumentar as recompensas vitalícias do pool. Para ter split e começar a ganhar recompensas diárias do pool, você precisa comprar licença split e contrato split. Por exemplo, você tem dois tokens Última, você gastou um token para comprar uma licença e no segundo assinou um contrato blockchain e ganhou split. Quanto mais split, maior será a sua recompensa pelo blockchain. A recompensa não é limitada por tempo e pode receber tokens a vida toda. Depois de você, os tokens podem ser concedidos aos seus filhos, netos e assim por diante. Agora as taxas para as parcelas são muito altas, mas a cada mês elas diminuem e o preço aumenta. Então comece a correr atrás o mais rápido possível. Os tokens Última podem ser usados imediatamente, vender, usar para comprar um novo pacote, pagar por bens e serviços, usar para comprar uma nova encomenda, pagar por bens e serviços. Com a ajuda de uma calculadora especial é fácil calcular qual a remuneração do pool pode ser recebida por parcelas diárias. Com a Última, há várias opções de ganhos. Você pode receber recompensas passivamente do pool e ganhar através da plataforma Última Business. O nosso produto é tão bom e seu valor é tão óbvio que mais de 90% daqueles que conhecem a Última mais de perto se tornam nossos membros. Se você realmente tem a intenção de tornar a sua vida mais feliz e confortável possível, se você quer aproveitar a vida, ganhar mais dinheiro, viajar mais e mais e não viver de salário em salário, então junte-se a nós agora. Fale com a pessoa que o convidou e ela lhe enviará o link para o registro. Se ele ou ela ainda não ligou, ligue você mesmo e digue, me dê o link, eu quero receber seus bônus e seu lucro de amanhã. Muito obrigado pela sua atenção. Desejo-lhe tudo de bom e um futuro melhor com a Tolkien Última. Junte-se a nós agora. Junte-se a nós agora.